É meus amigos, mais um pré-jogo aqui no Diário Celeste, agora de Internacional e Cruzeiro, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro soma até o momento duas derrotas, perdeu pro Grêmio em casa e perdeu pro Fluminense fora de casa. A derrota pro Fluminense é um pouquinho pior, com o jogador a menos, mas são águas passadas, agora a gente tá na expectativa e torcendo muito pra um bom resultado diante do Internacional, o que vai ser bem complicado também, porque o Cruzeiro já deixou claro que vai poupar bastante jogadores, teremos muitas mudanças aí no time, então confira agora o nosso pré-jogo de Internacional e Cruzeiro amanhã, domingo, às 7 horas da noite, ou se você estiver vendo no domingo, hoje mesmo. Como a gente já disse aqui, no domingo, às 7 horas, Internacional e Cruzeiro no Beira Rio, um jogo muito complicado, o Internacional não tem um elenco tão badalado assim, mas o Internacional jogando em casa sempre é um adversário muito difícil, e o Cruzeiro certamente vai poupar bastante jogadores, talvez poupe até mais do que a galera tá imaginando, porque Thiago Neves saiu bem cansado, bem desgastado do jogo de quinta-feira, Edilson também, Edilson não deve mesmo jogar, então a gente vai ficar aí aguardando até o último momento, porque a escalação a gente vai trazer o provável time aqui, mas deve ser algo totalmente diferente, talvez o Fábio também fique de fora, jogue o Rafael, então só esperando mesmo uma hora antes do jogo, é que o Mano Menezes divulga aí a escalação oficial. Mas o que a gente sabe é que já vai ter novidade no banco de reservas, no lateral esquerdo, o Patrick Bray vai ser relacionado pela primeira vez, ele já viajou com o time lá para Porto Alegre, e vai ser opção para o Mano Menezes aí nesse jogo de domingo, então talvez a primeira oportunidade aí de ver o Patrick Bray, acho difícil ele jogar, porque tem o Marcelo Hermes também, então ele deve ser opção talvez para o segundo tempo, mas acho difícil uma substituição de um lateral esquerdo também, mas não custa aguardar para ver, né? E também talvez a opção aí de ver o David mais uma vez em campo, já que ele fez a sua estreia, mas não jogou nesse meio de semana na vitória do Cruzeiro, vitória fantástica. E a gente vai trazer agora o provável time tanto de Cruzeiro quanto de Internacional, e como o Internacional é o mandante desse jogo, a gente vai trazer primeiro a escalação do Internacional. Antes de trazer, se tiver algum colorado assistindo o vídeo, se tiver errado o posicionamento dos jogadores, nos perdoe, porque a gente não conseguiu aí encontrar o posicionamento exato, eu fiz com o que eu vi de alguns jogos do Internacional, então vamos lá. E no gol a gente vai ter aí o Danilo Fernandes, na lateral direita tem ele, um velho conhecido cruzeirense, o Fabiano que jogou aqui pelo Cruzeiro, na defesa lá na zaga tem o Rodrigo Moledo junto com o Vitor Cuesta, na lateral esquerda o Iago, no meio de campo Edenilson, Rodrigo Dourado, D'Alessandro, William Potke e Patrick. E lá no ataque, outro velho conhecido da torcida cruzeirense, Leandro Damião, que também atuou com a camisa do Cruzeiro. Esse aí deve ser o provável time do Internacional. Como eu disse, o posicionamento pode ser totalmente diferente, eu fiz de acordo com o que eu vi de alguns jogos do Internacional esse ano. Ficamos aí então aguardando também para ver como vai ser o posicionamento do time do Internacional. E a provável escalação do Cruzeiro, eu fiz aqui o que eu acho que pode ser, porque é muito difícil trazer um time provável, já que o Mano Menezes deve poupar muitos jogadores. Mas vamos lá. Na minha opinião, pode ser que seja. Rafael no gol, Ezequiel na lateral direita ou Lucas Romero. Na defesa, Manuel, Murilo e Marcelo Hermes. No meio de campo, eu coloquei o Romero de volante, mas pode ser que o Ariel entre no time e o Romero vai para a lateral direita. A gente tem que aguardar para ver. Junto com o Mano Coelho e com o Bruno Silva. Mais na frente, Robinho e Rafael Sobbs. Robinho também talvez seja poupado, a gente fica na expectativa. E no ataque, talvez o Sassá siga no time para ganhar o ritmo de jogo. Ou então entre o Reniel, que vem se recuperando de lesão aí, já se recuperou das dores musculares. Mas então talvez esse aí seja o provável time do Cruzeiro, o que é muito arriscado de afirmar. Porque o Mano Menezes deve poupar muita gente aí. E a gente só ficando aguardando aí uma hora antes do jogo para saber o time oficial. Porque o Mano Menezes não abriu o treinamento, então não tem nem a ideia base do que pode ser esse time para esse domingo diante do time do Internacional lá no Beira Rio. O Internacional tem duas novidades para esse jogo, né? O Luka e o Zeca, recém-contratados, recém-chegados ao Clube Internacional, vão ficar no banco para esse jogo. Então será uma opção aí para o treinador. Então são dois jogadores que a gente conhece também, né? O Zeca fez uma carreira lá no Santos, saiu com alguns problemas, mas é um ótimo jogador. E o Luka já jogou aqui pelo Cruzeiro também, um velho conhecido da torcida cruzeirense. A gente então, dois grandes jogadores aí, que podem dar trabalho sim entrar no decorrer da partida, mas ficamos na torcida para que, mesmo que com time misto, a gente ganhe esse jogo, porque seria a primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2018. Uma vitória muito importante fora de casa, diante de um adversário difícil, né? Que o Internacional fora de casa sempre é um adversário complicado, um adversário chato. Então ficamos no aguardo às 19h, neste domingo, Cruzeiro Internacional, ou melhor, Internacional e Cruzeiro no Beira Rio. Lembrando que assim que o jogo acabar, talvez no mesmo dia que o jogo acabar, vamos ver como vai ser, sai aqui o nosso pós-jogo. Se não sair no domingo mesmo, na segunda-feira cedo, sai aqui, você pode acessar o canal que vai ter o pós-jogo de Cruzeiro Internacional, Internacional Cruzeiro, e esperamos aí que seja a primeira vitória do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Então por hoje é isso, se inscreva no canal, deixe o gostei, e comenta aí o seu palpite para esse jogo, porque no jogo passado teve gente que quase acertou, apostaram aí 8x0 e foi 7x0. Então comenta aí que talvez você pode aparecer no nosso pós-jogo, acertando o placar desse jogo. Falou e até amanhã.